Aleluia Senhor Teu nome será glorificado Abençoa Senhor a cada vida que está aqui hoje, neste momento Senhor Cante Não, esse não pode ser teu fim Não é o que deu sonho pra ti Não podes aceitar Ver Tua família se acabar Tua esperança se apagar Tua fé esmorecer Sei que é difícil crer que sim Se tudo em volta diz que não E a angústia te faz esquecer De tudo que Deus prometeu Que sobre a tua vida estão As mesmas bênçãos de Abraão Declara agora bem alto Bendita será Tua casa Benditos serão Teus filhos E Deus engrandecerá Teu nome E a mãozinha lá em cima E a mãozinha lá em cima Você tem liberdade esta noite pra cantar o mais alto Agora, vamos lá Não, esse não pode ser teu fim Não é o que deu sonho pra ti Não podes aceitar Vê Tua família se acabar Tua esperança se apagar Tua fé esmorecer Sei que é difícil crer que sim Se tudo em volta diz que não E a angústia te faz esquecer De tudo que Deus prometeu Que sobre a sua vida estão As mesmas bênçãos de Abraão Cante agora bem alto Vai lá, vai, vai Bendita será Tua casa Benditos serão Teus filhos E Deus engrandecerá Teu nome E a mãozinha pra você declarar lá em cima Isso, vai declarando Que você realmente é filho desse Deus maravilhoso Declare saúde Aleluia, Senhor Agora sim, vai lá Sei que é difícil crer que sim Se tudo em volta diz que não E a angústia te faz esquecer De tudo que Deus prometeu Que sobre a tua vida estão As mesmas bênçãos de Abraão Declara agora, vai Bendita será Tua casa Benditos serão Teus filhos E Deus engrandecerá Agora declaro mais uma vez Canto só vocês, vai, vai Bendito será Tua casa Joga tua mão lá em cima Bendita será Tua casa Tua casa Tua casa Bendito serão Teus filhos E Deus engrandecerá Teu nome Deus engrandecerá Teu nome Aleluia Aleluia Abençoa essa nação, Senhor Eu quero agradecer muito pela vida do meu grande amigo que vou chamar agora D.D. Júnior Cadê? Uma grande salva de palmas Aleluia É um grande compositor É um grande produtor musical E para a honra e glória do meu Senhor Jesus Está aqui Para fazer essa participação maravilhosa Para esse Deus maravilhoso Vamos cantar, Lili? Glória a Deus Vamos cantar Vamos louvar o Senhor Quem quer pedir muito obrigado, Senhor? Quem quer? Então dá uma salva de palmas mais uma vez Obrigado, Senhor Aplausos Aplausos